Vamos pedir notícia boba? Porque pra mim a notícia é boa, por mais que a gente saiba que a pessoa vai passar por um trauma, né? Ainda vai ter uma longa recuperação psicológica, mas de saber que a parte física, Deus guardou. A mulher que teve parte do braço ali arrancada durante uma briga entre o marido e o vizinho, voltou pra casa, gente. A Natália Mendonça foi mesmo pra Nápoles pra conversar, fazer uma matéria especial com a dona Valsilene ali e tem todas as informações. Eu vi o rostinho dela meio tristinho na entrevista, Natália, mas eu acredito que isso vai passar porque agora tá com a família. Exatamente, viu, Silvie? Ela tá triste e com certeza muito traumatizada, mas por outro lado muito aliviada de estar viva e de ter tido aí a expectativa, né, dos movimentos do braço voltarem, já que ela teve o braço reimplantado. Pra quem não se lembra dessa história, no dia 6 de maio, comecinho do mês, a Valdilene tava chegando em casa quando ela percebeu o momento em que o marido tava discutindo com o vizinho. Isso porque o vizinho teria colocado fogo num terreno baldio que tem do lado da casa deles e aí ela tentou, na verdade, pedir paciência pra esse vizinho. E o vizinho ali com uma foice na mão acertou a Valsilene, acertou o braço dela porque ela tentou se proteger e o braço dela foi acertado. O braço foi decepado, mesmo assim esse vizinho correu atrás do marido dela, queria acertar, queria matar o vizinho dela, o marido dela. Ele chegou a confessar isso na delegacia, né, que a intenção dele era realmente matar e por pouco não mata os dois. Hoje eu conversei com a Valsilene, estive na casa onde ela está, que não é a casa dela. Vamos ouvir agora um trechinho do que ela diz, de como é que tá sendo essa recuperação, do que ela espera daqui pra frente. Vamos ouvir. Eu tava chegando no serviço, aí tava havendo uma discussão entre os dois, aí eu simplesmente só pedi educadamente pra ele, por favor, que a gente não queria confusão com ele, que ele desse licença, que a gente era pessoa de Deus. E na hora que eu falei pessoa de Deus, ele me mandou a foice. Tá sendo muito triste, muito difícil, mas Deus na frente, né, a gente vence tudo, né. Como é que era essa comunicação com os membros? É, ele sempre passava pra gente, né, o que tava acontecendo, então a gente tava sempre ciente, né. No começo eles pensaram que não ia dar certo, mas Deus pôs as mãos e deu, né. Como é que tá sendo o seu dia aqui na casa da filha? Tá sendo tranquilo, apesar da... Apesar dos problemas que a gente tá enfrentando, né, que não, você sabe que não é fácil você passar por uma coisa que você não tá esperando. Mas, assim, mas eu creio que a justiça seja feita, eu espero muito isso, porque se pelo menos a gente tivesse feito alguma coisa, né, mas a gente não fez nada. Você vê que fez comigo e ainda saiu correndo atrás do meu marido, aí eu não contei só com o que fez comigo. Eu passei por um filme de terror ao vivo. O seu marido contou dessa história, o que ele fala? Vocês já conseguiram conversar abertamente sobre isso? Ele ficou muito revoltado, né, porque não tem como não ficar, né. Mas a gente pede muito a Deus por ele, né, pra calmar o coração dele, porque nós somos pessoas do bem, não queremos fazer justiça com as próprias mãos, igual ele quis, né. A gente quer... A gente quer que a justiça seja feita. É difícil, né, Silvia? Você percebe ali que toda hora que eu levantava, que eu sentava pertinho dela, ela fazia aquele olhão, assim, arregalado. A filha dela disse que realmente ela tá com muito medo ainda, no próprio hospital, mesmo sendo informada o tempo todo, de que esse vizinho, que se chama João Batista, de que ele já estava preso, ela tinha a sensação de que a qualquer momento ele poderia entrar no hospital, invadir o hospital, pra matá-la ali. Tamanho era o medo, o pânico que ela estava. Aos pouquinhos isso vai sair, principalmente pela fé que essa família tem, viu. Inclusive, como foi dito aí na entrevista, ela tá morando na casa da filha dela, que olha que bacana, é psicóloga também, tá tentando ajudar a mãe como pode. A filha dela é a Beatriz, e falou com a gente também um pouquinho. Vamos ouvir. O meu pai, ele tá um pouco mais sensibilizado no sentido de revolta, né, de que ele não se conforma, mas de acordo com o que vai passando os dias, que ele vai ver na recuperação da minha mãe, isso vai amenizando, né. A gente tá em oração também pra calmar o coração dele, porque realmente é muito revoltante, gente. É muito difícil lidar com o que a gente tá passando emocionalmente, falando. Sim, sim, ele se sentiu culpado, mas ele não tem culpa do que aconteceu, né, porque a gente pode controlar o que a gente faz, mas não o que o outro faz. Ali, naquele momento, não tinha como eles controlarem o que aquela pessoa ia fazer. E eu estive agora há pouco, Silvia, antes de vir aqui pra delegacia em Anápolis ainda, no local onde tudo aconteceu, e por coincidência, o pai da Beatriz, marido dessa vítima, estava lá vigiando a casa, eu chamei pra conversar, até gravei com ele uma entrevista, que deve ir ao ar mais tarde, amanhã também, nos jornais, e ele fala justamente isso, né, que ele se sentiu culpado por um momento e agora tá se vigiando pra não fazer uma besteira. A gente tenta orientar, diz, olha, não faça nada de errado, espere que a justiça seja feita, e essa é a expectativa da família mesmo, né, que justiça seja feita pra que a própria família não sinta ali a vontade de fazer alguma coisa e acabe cometendo uma bobagem. Foi uma coisa extremamente grave, esse vizinho é muito complicado. na delegacia, como eu disse, ele confessou, disse que tinha mesmo a intenção de matar e que permaneça preso, né, pra que não continue dando trabalho ou acertando, machucando outras pessoas. É, e segurar, né, porque esse homem é mais feroz que um bicho. Obrigada pela sua participação. E, ó, Ana Vossilene, que Deus abençoe a senhora, e pensar também que os médicos, que pra reimplantar um braço é necessário um microcirurgião, então toda uma equipe ali que acabou ajudando ela, porque de quatro a seis horas, se tivesse passado esse período, ela não conseguiria fazer esse reimplante, mas já deu tudo certo. E essa filha é maravilhosa, sabe as palavras, boa sorte pra família, tá bom?